No início do ano a torcida do Ceará era só euforia, tudo justificável, afinal o vovô tinha se livrado da degola na Série A do ano passado. Pois bem, a temporada começou e apesar das saídas de Everson para o Santos, de Arthur para o Palmeiras e de Richardson para o futebol japonês, o entusiasmo continuava. Afinal o clube tinha investido. Primeiro renovou com o Juninho Kishadá, depois anunciou o retorno do Meia Felipe. Feliz, feliz pelo retorno, pela reestreia, pelo gol. Em seguida fez o maior investimento da história do futebol cearense, mais de 4 milhões de reais por Westley. E para fechar o pacote, por 3 milhões e meio, voltava Leandro Carvalho, com direito à recepção e festa. Tudo para dar certo, mas em campo a história tem sido diferente. Juninho Kishadá sequer jogou. A lesão no quadril o impediu. Se todo mundo soubesse como não lesionar, eu acho que no futebol você não ia ter lesão. Aí diz assim, não, mas tem várias maneiras de prevenir. Lógico, realmente a gente tenta fazer, tenta ir por esse caminho. Mas algumas vezes o próprio jogo, entendeu? O desgaste do próprio jogo, que é diferente. Acho que às vezes isso acaba forçando um pouco mais, né? A promessa é que ele retorne após a Copa América. Felipe começou o ano como titular e mesmo irregular, era uma das lideranças técnicas do time. Se lesionou e só nos últimos jogos da Serie A que voltou a atuar. O Westley entrou em campo nove vezes em 2019. Eu não sei que está jogando, então sempre que eles acharem que eu tenho que jogar 20, 10, um tempo, meio tempo, eu tenho que dar o meu melhor. O atleta segue com desequilíbrio muscular. A notícia é que ele está em transição e deve reaparecer também após a Copa América. Nós temos outros ótimos jogadores que estão para poder retornar, o próprio Westley, Felipe, Kishadá. Então, assim, a gente tem uma gama enorme de possibilidades. A situação mais curiosa é a de Leandro Carvalho. O atacante praticamente não teve problemas físicos desde que chegou. Mas também está longe de repetir as boas atuações de 2017 e 2018. A verdade é que o Será pode ter, dentro do próprio elenco, os melhores reforços possíveis para a sequência da Serie A.